Nossa, isso é inédito O blogger vocês conhecem Wilson Music Provoce novidades Reibis Eu não sei se fiz o que Minha presença incomoda, bue Cinco da matina, dois de pé Cheiro da minha lheba, incomoda, bue Tá louco, quem vai colher? Padama me colar porque eu tô a pegar folhet Vendo só quem me detestar Padama só quem me testar Vendo só minha dança, uma dê Vendo só minha dança Vendo só minha dança, uma dê Vendo só minha dança Vendo só minha dança, uma dê Vendo só minha dança Vendo só minha dança, uma dê Vendo só minha dança Vendo só minha dança, uma dê 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 Minha monica sempre é nublade Todo mundo a curtir tipo respeito E não falei que o puta capeta, mas hoje meu son já tá no gueto O Zegatana no pé, não Alexandre me conhece, não vai morrer O baluque de Zegreira tá da pena, dá uma delita, nem morrer de tudo Culpa nem me ocupe do estupido, vive a vida, fala mal de mim Toda lá em cima me pega, tô bem com a quem comecei lá na cega Tô no palco toda a mãe que me pega, o Zegreira procura vir me superar Eu tô chegando, o puta mãe dizem que o puta era vinteu Nem me cabaria, vira que tava vir minha música mais eu Eu não sei se fiz o que, na minha presença incomoda bué Cinco da matina, dois DP, cheiro da minha lamba, tem como dar bué Tá louco, quem vai colher? Sua dama me encolha, por que eu tô pegando pro jeito Peraço que me detesta, sua dama só quer me testar Vem dançar minha dança, Magie, vem dançar minha dança Vem dançar minha dança, Magie, vem dançar minha dança Vem dançar minha dança, Magie, vem dançar minha dança Vem dançar minha dança, Magie, vem dançar minha dança Venha-se me adansar, my dear Venha-se me adansar Venha-se me adansar, my dear Venha-se me adansar Venha-se me adansar, my dear 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 O blogger vocês conhecem. Willstone Music promove novidades. Reis!